Na aula anterior, vimos como inserir as restrições geométricas em um projeto. Porém, para a definição total de uma peça, precisamos aplicar ainda outras restrições, que são as restrições dimensionais. Nesta aula, veremos como inserir as restrições dimensionais em um projeto e quais são as vantagens de utilizar este tipo de restrição. Vamos à aula. Vamos utilizar o arquivo aberto para estudar as ferramentas. Assim como as ferramentas de restrição geométrica, as ferramentas de restrição dimensional estão localizadas na aba Parametric, no painel Dimensional. As ferramentas Linear, Horizontal e Vertical, são destinadas à inserção de cotas em elementos retos, posicionados tanto na vertical quanto na horizontal. O que diferencia estas ferramentas é que a Linear pode ser aplicada tanto nas entidades posicionadas na vertical como na horizontal. Já as ferramentas Horizontal e Vertical, são especificadas ao tipo de geometria, respectivos aos seus nomes. Observe a aplicação. Obrigado. 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 Agora vejamos a ferramenta LightNet. Esta também insere cotas em elementos lineares, porém em entidades que estão posicionadas em ângulos diferentes de 90 graus. A aplicação desta ferramenta é muito simples. Basta apenas ativar e selecionar dois pontos ou um objeto, conforme mostrado. Para o dimensionamento de circunferências e arcos, encontramos as ferramentas Radial e Diameter. A Radial é destinada para cotar raios e, a Diameter, os diâmetros de circunferências. Observe. O dimensionamento de ângulos é realizado com o auxílio da ferramenta Angular. Seu funcionamento é muito simples. Basta apenas ativar a ferramenta e selecionar os dois elementos desejados, conforme mostrado. Todos estes tipos de restrições dimensionais permitem alterar o valor da dimensão da entidade após inserida a cota. Veja que para isso efetuamos um duplo clique sobre o dimensional e alteramos seu valor conforme desejado. Caso existam cotas tradicionais no projeto, podemos convertê-las em cotas paramétricas, utilizando a ferramenta Converter. Para isso, ativamos a ferramenta e selecionamos a cota desejada. Em seguida, especificamos o valor da cota. Além de valores numéricos diretos, podemos adicionalmente inserir fórmulas para obter o dimensionamento dos diferentes elementos ou ainda relacionar com outros dimensionais. Estas definições serão apresentadas detalhadamente no recorrer do curso. Nesta aula, aprendemos a inserir restrições dimensionais em um projeto, facilitando assim o seu dimensionamento.